E agora eu vou tirar a metade, porque aí o paciente ficou assim um tempo, ele já acostumou assim, ele acha que nem tá tão diferente. E eu venho aqui, como que eu faço pra tirar a metade? Ó, vocês tão vendo que a cervical tá bem magrinho, se eu der um polimento nesse mock-up aqui, vai ficar incrível, bem do jeito que tem que ser. Mas por que que ele ficou assim? Porque o enceramento tá magrinho, então tem que dar uma segurada na onda, no enceramento sem exagero. Agora, vou tirar aqui, ó, metade. Então eu vou pegar na região cervical, onde eu senti aqui o mock-up, e vou remover. Às vezes, eu já vou falando, o paciente gosta que a gente conte coisas antes dele saber, né? Ai, parece que eu vou quebrar seu dente, mas não vou, porque remover o mock-up é ruim. E do Fernando vai ser fácil, porque tá fino. Mas quando o mock-up tá grosso, é bem ruim remover o mock-up. Tirei daqui pra trás, né? E agora eu vou ter que tirar a metade ali do central e deixar a metadinha do mock-up. Pra eu fazer lá a minha parte de venda. Então eu vou vir aqui, ó, eu seguro o centralzinho ali, quebrei a cervical, seguro o outro central. E tchan, tá diferente um lado do outro.